Sabe aquele livro que está no armário da sua casa há muito tempo? Pois saiba também que ele pode mudar a vida de muita gente. E para que isso aconteça, existe o Banco de Livros. É uma entidade que recebe doações de obras e cria espaços de leitura em hospitais, presídios e asilos. Desde a criação do Banco do Livro, já foram doados 980.857 livros. As obras vão para associações de moradores da periferia, creches, hospitais, asilos e presídios. Desde o início da Feira do Livro, o ponto de coleta na Avenida Sepúlveda, próximo à Praça de Autógrafos, já recebeu quase 5 mil exemplares. Esses livros vão passar por uma triagem, higienização e classificação. Depois disso, vão alegrar a vida das pessoas. O retorno é indescritível. Eu digo assim, não existem palavras que possam dizer o que a gente sente quando um apenado, por exemplo, te abraça e te diz assim, esse é o maior presente que tu poderias me dar. Ou então, quando uma mãe de uma criança que está no hospital internada te olha e diz assim, tu tirou meu filho, que seja por dois minutos, da doença dele. O Banco de Livros já montou espaços de leitura em 96 presídios gaúchos. São 143 mil livros que estão à disposição não só dos apenados, mas também da família e principalmente das crianças. Quando uma instituição se cadastra para o Banco de Livros, ela pode receber muito mais do que os exemplares. O banco faz parte da rede parceiros voluntários. Nós atendemos gente do bem, gente que quer fazer o bem. Esse é o nosso propósito. Então, essa entidade vai dizer a quem ela atende. Se são crianças, se são jovens, se são idosos, se são enfermos. Esse é o nosso propósito. Nós queremos chegar onde o governo não chega. Para se cadastrar ao Banco de Livros, a instituição ou comunidade deve enviar uma solicitação por e-mail para O contato também pode ser feito pelo telefone 3026 8020 ou na página do Banco de Livros no Facebook. Obrigado. 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 Obrigado.